Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Na entrada do terreiro, fiz logo o nome do pai Eu saldei as almas santas, pedi bênçãos, pedi paz Meus pedidos com uma vela, aprendi como se faz Pois disseram muita coisa na encruzilhada de meu pai Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Na entrada do terreiro, fiz logo o nome do pai Eu saldei as almas santas, pedi bênçãos, pedi paz Meus pedidos como a vela, aprendi como se faz Pois disseram muita coisa na encruzilhada de meu pai Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Tem um rei lá na encruza, você agora vai ouvir Sentinela de um bando, o nome dele é Tiriri Laroeixo, salve seu Tiriri